O que é a minha esposa? Se nós pudemos plantar alguma coisa, se nós pudemos semear alguma coisa na vida de vocês, para nós é um prazer, para nós foi uma honra, para nós foi muito prazeroso poder caminhar tanto tempo com os jovens e saber que vocês estão bem, estão em boas mãos e que essa rede continua. Hoje à tarde eu estava tentando lembrar que o Rúdio é quanto tempo a gente já veio nos retiros, mas a gente não conseguiu lembrar, mas faz bastante tempo, quase perdemos contas, mas faz muito tempo. Eu, a Patrícia, a Sibélia, o Rúdio e o Juninho, nós vivemos nos primeiros retiros, há muito tempo, muito tempo. Os primeiros foram cantos. Então, para mim é uma honra, um prazer, uma felicidade estar aqui com vocês. Para mim é gratificante poder participar de tudo isso. Amém? Eu queria, nessa noite, compartilhar com vocês um texto que Deus tem, algo que Deus tem ministrado no meu coração nesses últimos dias, algo que Deus tem falado comigo, falado ao meu coração nesses últimos dias, eu tenho escutado bastante sobre o assunto, eu tenho lido bastante sobre o assunto, e eu queria falar sobre fé, esperança e amor. Não, estou brincando, essa é a mensagem do Rídeo Almeida. Ontem eu estava conversando com ele, abrindo parênteses, a gente foi no mercado, estava conversando, e eu falei, eita, já preparou outra mensagem dele? É, mais ou menos. Você vai falar sobre o quê? Ah, não sei. Eu falei, ah, eu vou falar sobre fé, esperança e amor. Ele, não, não, isso é eu que eu vou falar. Falei, dançou, eu vou pregar isso com você, então pode trocar essa mensagem. Agora eu vou, não, mas eu, eu, eu vou falar sobre isso, vou deixar para ele falar amanhã cedo. Eu queria que vocês, por gentileza, abrissem a Bíblia de vocês no livro de, é, a Carta aos Hebreus, na Carta aos Hebreus, no capítulo 10, Hebreus 10, a partir do versículo 35. Entrou-se a Bíblia aí, tem, consegue acompanhar aí o celular, Hebreus 10, versículo 35. Hã? Alguém viu a Bíblia dessa dele ali? É uma de papo, não, 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 a minha Bíblia é da Samsung. Alguém viu aí? Hebreus 10. Então vamos lá, eu vou ler para vocês Hebreus 10, do 35 ao 39. Eu vou ler na NBI, eu acho mais interessante essa tradução. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o justo, mas o meu justo, viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Espírito Santo, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem. Senhor, eu quero te agradecer porque, nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo vai ministrar os nossos corações. O Teu Espírito Santo vai tocar os nossos corações nesta noite, Senhor. E o Teu agir, o Teu mover, vai marcar as nossas vidas nesta noite. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, através da minha vida, Senhor. Que não seja eu falando, Senhor. Mas que o Senhor possa falar livremente, Senhor. E, se for da Sua vontade, que use a minha vida, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Então, aqui, esta carta aos hebreus, o escritor desta carta aos hebreus, que a gente não sabe exatamente quem é, os estudiosos imaginam que foram, algumas pessoas que imaginam que puderam escrever esta carta. Mas esta carta foi escrita num contexto, quando esta carta foi escrita, a igreja estava num contexto onde havia muita perseguição. era um tempo de muita perseguição aos cristãos, de muita morte, de muita morte, de muito perigo que os cristãos viviam naquela época, na época em que foi escrita esta carta. Então, o autor, ele estava exortando para que os cristãos da época, a igreja ali, dos hebreus, não perdessem a sua fé, mas perseverassem, continuassem caminhando, continuassem perseverando, apesar de toda a luta, apesar de toda a perseguição, toda a morte que estava acontecendo ali, eles estavam sendo exortados a perseverar, a serem perseverantes. No começo ali de Hebreus, se você lê o Hebreus a partir do capítulo 1, o autor, ele começa exaltando o ministério de Jesus. Ele começa já a carta dizendo ali que Jesus, ele é o sacerdote da linhagem, ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que significava isso? Que ele era sacerdote de uma ordem maior do que a ordem dos sacerdotes da época. Ele começa dizendo que Jesus era o maior sacerdote da época. E nesse contexto de perseguição, de tribulação, como eu já disse, muitos estavam abandonando sua fé. Estavam deixando de lado aquilo que eles tinham recebido da parte dos evangelistas da época, da parte das pessoas que foram lá, ministraram e falaram do Evangelho. Então, eles estavam perdendo, estavam deixando essa fé. E nesse texto, nesse texto que nós acabamos de ler, de Hebreus 10, eu quero conversar com vocês sobre três pontos. Três pontos que nos levam a uma vida de fé e perseverança. É uma vida de fé, sabendo que o dia Deus voltará. Porque o texto diz ali, aquele que vem virá, e não demorará. E nós devemos estar preparados. Jesus, Ele disse que virá, Ele disse que Ele voltaria. A Bíblia traz promessas de que Deus voltará, de que Jesus voltará. E nós somos exortados, nós somos chamados a perseverar em fé, e nós somos chamados a vigiar e orar. O próprio Jesus, Ele nos adverte lá em Mateus, capítulo 25, Ele diz assim, portanto, vigiai, pois não sabei o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Então, nós precisamos estar vigiando, vigiando e orando o tempo todo. Nós não sabemos a hora que Jesus voltará. Às vezes, às vezes, esse é um assunto, a volta de Jesus, talvez seja um assunto, que a gente, não que a gente não dê muita importância, mas às vezes a gente não para para pensar realmente, se vocês já pararam para pensar, realmente, sim, nossa, Jesus vai voltar. Às vezes, a gente está nos nossos afazeres do dia a dia, às vezes a gente corre de um lado, corre do outro, estuda, trabalha, cuida de filho, cuida de casa, e a gente não para realmente para pensar, nossa, Jesus vai voltar. Nós podemos estar aqui hoje, e Jesus pode estar voltando agora. Jesus poderia voltar agora. Nada impede Jesus de voltar agora. Nada impede do céu abrir agora e Jesus descer. e às vezes a gente não pensa assim, ou se pensa, talvez, não dê tanta importância, ou a gente imagina, não, Jesus vai voltar, mas vai voltar ainda lá para frente. mas é um assunto que precisa ser levado a sério. É um assunto que a gente precisa refletir em todo o tempo. Refletir de que forma? vigiando e orando o tempo todo. E o primeiro ponto que eu gostaria de conversar sobre vocês, conversar com vocês, sobre o texto, eu queria falar sobre confiança. o texto começa, né, dizendo, não abra mão da sua confiança. Ele começa falando sobre confiança, mas logo depois ele troca a palavra confiança pela palavra fé. Ele faz essa transição da palavra confiança para a fé, porque, como eu já disse, essa carta foi escrita num momento de muita tribulação, num momento onde eles precisavam exercer muito a sua fé. No momento onde eles precisavam exercer a sua fé e que muitos estavam abandonando a sua fé. No momento onde muitos estavam deixando de lado a fé. Essa fé que ele se refere, ele diz assim que a nossa fé seria ricamente recompensada pelo Senhor. a nossa fé teria uma recompensa muito grande do Senhor. E a nossa fé hoje tem uma recompensa muito grande do Senhor. Só que aqui nós precisamos abrir a nossa mente e visualizar essa recompensa não só aqui nesta terra, não só aqui para esta vida. A gente tem que olhar assim e ver que a nossa fé vai ser recompensada quando nós estivermos lá com Ele. Vai ser recompensada na eternidade. Vai ser recompensada quando nós estivermos lá junto ao Pai, junto a Jesus, junto ao Espírito Santo e aos anjos. A gente tem que se desligar um pouquinho desta terra, nós temos que nos desligar um pouquinho das coisas deste mundo, nós temos que desligar o nosso pensamento daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente pode sentir, daquilo que a gente pode pegar ou tocar, daquilo que é físico, né? E temos que pensar, não, a nossa fé, a fé que nós temos hoje em Jesus Cristo, vai ser recompensada na eternidade. Nós vamos receber o galardão na eternidade. Quando nós estivermos com Ele, ali sim, nossa fé vai ser recompensada ricamente. Não que nós não possamos receber recompensas aqui na terra. A nossa recompensa será muito maior lá nos céus, a nossa recompensa será muito maior quando nós estivermos ao lado dEle, porém nós podemos ter a nossa recompensa aqui na terra. A nossa fé é recompensada aqui na terra. Deus, Ele quer nos levar a uma vida de vitória. Deus, Ele quer nos levar a uma vida de conquista. Deus, Ele quer nos levar a uma vida abundante, como Ele promete na carta, no livro de João, que nós teríamos vida e vida em abundância. Mas nós precisamos manter a nossa fé e a nossa confiança lembrando do dia que nós estaremos com Ele. Lembrando do dia que nós saímos daqui e formos estar com Ele, na eternidade com Ele. se a gente basear a nossa fé simplesmente nas coisas deste mundo, se nós basearmos a nossa fé simplesmente para conquistar as coisas deste mundo, se nós basearmos a nossa fé simplesmente para conquistar aquilo que está aqui ao nosso redor, A palavra de Deus é, ela é lá. Paulo diz em Coríntios, né? Que se for somente para esta vida que nós esperamos em Deus, se for somente para esta vida que nós, é, é, que a gente exerça a nossa fé em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Outras traduções dizem, nós somos dos homens os mais miseráveis, porque se a gente espera de Jesus, se a gente espera, se a gente tem fé em Jesus somente para resolver os problemas deste mundo, se a gente espera em Jesus, ah, eu, eu tenho fé em Jesus, mas a minha fé é só para eu conseguir um bom emprego, a minha fé é só para eu conseguir passar no vestibular, a minha fé é só para conseguir um namorado, um namorado, se for só para as coisas deste mundo, nós somos de todos os homens os mais miseráveis, a nossa fé então tem que estar baseada em Jesus e naquilo que nós teremos junto com Ele na eternidade, e a nossa fé baseada em Jesus vai nos fazer passar por tempos de luta, porque sabemos que quanto mais se aproxima o dia que Jesus vem, quanto mais se aproxima o dia que Jesus está para vir, mais as lutas e as perseguições aumentarão, a gente não gosta de falar sobre luta, sobre perseguição, a gente não gosta de falar disso, mas é uma realidade que quanto mais próximo da volta de Jesus nós estivermos, quanto mais próximo deste dia, mais perseguição a gente vai sofrer, mais perseguição, mais lutas e mais problemas nós vamos ter, a gente já está vendo um pouquinho, não sei se vocês têm acompanhado a mídia, as notícias de igrejas sendo queimadas, de pessoas sendo queimadas vivas porque se dizem, porque declaram sua fé em Jesus, graças a Deus, graças a Deus nós vivemos num país livre, onde a gente pode expressar, onde a gente pode aqui se reunir, pode estar aqui reunido, louvando e adorando a Deus, sem ter problema nenhum, sem ter o medo de alguém entrar aqui e botar fogo e tudo ou fazer alguma coisa, porque nós moramos num país livre, nós moramos numa nação livre e isso é graça do Senhor, isso é graça do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, isso, isso já seria motivo para todos os dias nós acordarmos dando graças ao Senhor acordarmos, poder erguer as nossas mãos e dizer Deus, muito obrigado, porque eu moro num país livre, onde eu posso te adorar publicamente. Só que nós, como finaliza o texto, nós somos aqueles que não retrocedem, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Amém? Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Que nós somos daqueles que não retrocedem? Amém. Amém. Muito obrigado pela empolgação. Amém. 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 Beleza, mas eu acredito que vocês creem que nós somos. Amém. Amém. Na mesma carta aos hebreus, esses dias eu estava ouvindo um pastor pregar e ele falou sobre o capítulo 12, o versículo 2, ali onde ele diz, ali onde o autor dos hebreus ele diz assim, numa passagem ele diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. E eu fiquei ouvindo o que ele ia falar sobre isso, sobre Jesus ser o autor e o consumador da nossa fé. E eu achei bem interessante o que ele falou. Ele falou o seguinte, Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. O que é o autor? O autor é aquele que criou, certo? Jesus, a nossa fé se inicia em Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Mas e o consumador? Jesus é o consumador da nossa fé. O que seria o consumador da nossa fé? Jesus é aquele que consome, encerra a nossa fé. Às vezes eu orava e achava bonito dizendo, ah, Senhor Jesus, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. E eu não pensava nisso. Eu só achava bonita a frase, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Mas Jesus, ele criou, nossa fé começa em Jesus e ela termina em Jesus. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nenhum de nós tem o direito de abandonar a fé. Por quê? Porque foi Jesus que criou e foi Jesus que vai encerrar ela. Então nenhum de nós teria o direito de dizer, ah, eu não tenho mais fé. Ah, eu vou abandonar essa fé. Porque Jesus ao mesmo tempo ele cria a nossa fé e ele vai encerrar a nossa fé. Como é que ele vai encerrar a nossa fé? Quando ele retornar. Quando Jesus voltar. O que daí quando Jesus voltar e ele estiver aqui na minha frente eu não vou precisar mais ter fé para ver Jesus. Ele vai estar aqui na minha frente. Então ele vai consumar a nossa fé dessa forma. Vindo, buscando a sua igreja e aí estando na frente dele, estando junto com ele nós não vamos mais precisar de fé. porque a fé a gente precisa ter para crer que Jesus existe. Amém? Então, eu tenho uma boa notícia para vocês. Nenhum de vocês mais a partir de hoje vocês sabem disso e o direito de abandonar a fé. Beleza? Ninguém mais tem o direito. a sua fé é eterna até Jesus voltar. Ok? E aplicado junto a fé aplicado junto a essa fé que Jesus iniciou nas nossas vidas a Bíblia fala de uma marca que todo cristão deveria ter. Uma marca que todo cristão deveria ter em sua vida. e essa marca é a perseverança. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês sobre a perseverança. Eu dei uma pesquisada e o IBGE em 2013 calculou que nós fomos aproximadamente 200 milhões de habitantes no Brasil. Somos uma população de 200 milhões de habitantes no Brasil. E desses 200 milhões nós somos 40 milhões de evangélicos. Nós somos uma população de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Só que existe uma outra estatística essa não tão feliz e essa não tão legal que diz que que diz que para cada um para cada um crente firme do Senhor existe mais um desviado. Para cada crente do Senhor Jesus existe um desviado. Nós somos em quantos aqui? 50? 60? 60 pessoas? 55? Então nós somos 55 crentes firmes do Senhor Jesus e para cada um de nós tem mais um que está desviado. Então são 55 desviados. No caso são 40 milhões de desviados. Se nós podemos comemorar esses 40 milhões de crentes no Brasil nós precisamos chorar por esses 40 milhões de desviados. nós devemos chorar porque foram esses 40 milhões que não conseguiram perseverar na sua fé. São 40 milhões de pessoas que como eu e como você talvez passaram por lutas passaram por tribulações passaram por provações e não conseguiram avançar na sua fé. E parte da responsabilidade desses 40 milhões que estão desviados é nossa como igreja. Parte dessa parte da responsabilidade desses 40 milhões de desviados é nossa. Por quê? Porque muitas vezes nós como igreja temos pregado um evangelho de venha para o Senhor Jesus e resolva os problemas da sua vida. Venha para Jesus. Às vezes a gente ah, vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer oração, vamos para Jesus que Ele vai resolver os problemas da sua vida. Vamos lá, Jesus vai fazer mudança na sua vida, Jesus vai tirar você da lana, Jesus vai resolver os seus problemas. E às vezes é uma mensagem que a gente tem pregado um pouco superficial do cristianismo. Jesus vai resolver os meus problemas? Vai. Jesus vai me tirar da lana? Já me tirou. E da onde Ele me tirou? Só eu sei da onde Ele me tirou. Só que Jesus não é simplesmente um resolvedor de problemas. E muitas vezes a gente trata Jesus assim. Jesus resolve o meu problema. porque se Jesus fosse para simplesmente entrar na nossa vida resolver os nossos problemas, Ele ficaria sem função. Ele entraria na minha vida, resolveria meus problemas, eu poderia deixar de lado e tocar a minha vida. Ele já resolveu meus problemas, já não preciso mais dele. E muitas vezes é assim que a gente tem tratado a vida com Deus. Muitas vezes é assim que a gente tem tratado o cristianismo. Muitas vezes é assim que a gente tem tratado não só tem tratado mas tem passado para as outras pessoas. O cristianismo um pouco vazio, superficial, sem profundidade em Cristo, sem entrar a fundo, sem, sabe, chegar e... Não, Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Ele não é aquele que resolve meus problemas. Mas Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Ele é aquele que manda na minha vida. Ele é aquele que diz para onde eu vou. Ele é aquele que diz para qual caminho eu devo seguir. E eu falo isso não em torno de querer acusar ou botar o dedo na cara de ninguém. Eu falo isso especialmente para mim também. Por muitas vezes eu me pego vivendo uma superficialidade. Por quê? Porque isso é comum nos nossos dias. a gente trata as coisas da nossa vida com muita superficialidade com muita facilidade. Às vezes a gente entra num trabalho e em vez de a gente se dedicar ao trabalho a gente é superficial. A gente faz ali o que dá, faz ali o que consegue, aquilo que não consegue nem tenta, já passa para frente. Às vezes a gente entra numa faculdade e em vez de estudar a gente leva para a barriga. nós como pessoas nós temos uma facilidade de viver na superficialidade. Não temos problema em viver dessa forma. é claro que a vida cristana precisa ser vivida na graça de Deus. Nós precisamos viver na graça do Senhor. Nós estamos num tempo da graça do Senhor. Nós hoje não precisamos fazer nada para sermos salvos. Nós não precisamos fazer nada para receber a salvação do Senhor. que a graça de Deus já alcançou a nossa vida e a nossa força ela vem do Senhor. Só que Jesus foi muito claro quando ele orou pelos seus discípulos um pouco antes dele morrer na cruz ele orou pelos seus discípulos e disse assim pai eu te peço que não os tire do mundo mas livros do mal. Jesus está dizendo pai não tira eles daqui só livra eles do mal. O que que significa isso? Que nós vamos estar no mundo. Essa oração que Jesus fez pelos seus discípulos na época ele fez por nós também. Ele disse assim deixe eles lá no mundo porque eu preciso deles lá eu preciso que eles façam diferença lá só os livros do mal. só que estando no mundo andando por este mundo andando por esta terra nós vamos sofrer as intempéries deste mundo nós vamos sofrer as tribulações deste mundo nós vamos sofrer com a oposição deste mundo nós vamos sofrer com as coisas ruins que este mundo tem. só que nós temos nós temos a vantagem de estar com Cristo de perseverar em Cristo de ter a força de ter a graça do Senhor sobre as nossas vidas e de ter a força para superar para transpor as barreiras deste mundo para atravessar toda e qualquer barreira que este mundo coloca em nossa vida e a nossa maior luta hoje é a nossa luta interna a maior luta que nós temos hoje é a nossa luta interna onde nós temos que lutar conosco mesmo com nós mesmos para para que a nossa carne não caia no desânimo para que a nossa carne não caia na falta de compromisso com Deus e a gente acabe aumentando essa estatística dos 40 milhões que são desviados a nossa fé e a nossa perseverança devem ser focadas na promessa de que ele virá a sua fé e a sua perseverança devem ser focadas na promessa de que ele virá amém o terceiro ponto é exatamente esse ele virá Jesus virá o texto mostra uma promessa de que Jesus virá e esse texto esse pequeno trecho que ele diz assim que ele virá e não tardará o autor está citando um livro do antigo testamento o livro de abacuque que diz que na hora o senhor viria e não tardaria já os profetas do velho testamento já estavam já estavam profetizando a volta de Jesus Jesus não tinha vindo ainda alguns profetizaram a vinda de Jesus e outros profetizaram a volta de Jesus no caso nesse texto em abacuque ele estava profetizando já o retorno de Jesus e muitos sinais eles acompanham essa volta de Jesus a gente pode ver pode encontrar bastante literatura sobre isso muitos sinais acompanham a volta de Jesus nós devemos estar atentos a esses sinais nós devemos estar atentos preparados para a sua volta só que eu lendo e pensando e meditando sobre tudo isso sobre a volta de Jesus sobre os sinais eu cheguei até a procurar quais são os sinais da volta de Jesus porque a princípio o Fer e o Marcelo tinham passado o tema da mensagem como os sinais da volta de Jesus e eu pesquisei os sinais aquilo que está descrito na Bíblia que seriam os sinais da volta de Jesus mas para mim o que ficou mais importante no fato de Jesus voltar é que quando ele volte ele encontre o maior número de pessoas firmadas salvas e firmadas no propósito dele sabe os sinais estão aí a fome as guerras a falta de amor estão todos aí todos os sinais a maioria deles já se cumpriram ou estão se cumprindo da volta de Jesus mas o nosso foco não deve ser ficar procurando sinal aqui sinal ali sinal lá como que está o mundo como que estão as guerras eu acho que o nosso foco deve ser Jesus vai voltar e quando Jesus voltar eu quero que ele encontre o maior número de pessoas salvas e firmes nas promessas dele primeiro eu tenho que vigiar e orar para que eu esteja firme e segundo eu preciso anunciar o evangelho para que mais pessoas sejam salvas e firmadas no Senhor Jesus nós precisamos sim nos dedicar e nos preparar para a volta de Jesus mas mais do que isso precisamos anunciar a sua volta àqueles que ainda não sabem um dos grandes sinais que por muitas vezes eu e o Fernando conversamos bastante é que o amor de muitos se esfriaria quando chegasse o final dos tempos o amor de muitos se esfriaria só que eu pensando e conversando esses dias com a Patrícia a falta de amor não é ódio a falta de amor não é esse ódio que a gente vê aí de pai matando filho filho matando pai pessoas se matando pessoas se queimando a falta de amor nas nossas vidas é a indiferença nós temos ficado indiferentes esse é o maior sinal de falta de amor nos nossos tempos a indiferença e a indiferença de nós olharmos a pessoa que está ao nosso lado a pessoa que trabalha conosco que convive conosco ou que estuda junto conosco a gente vê as pessoas passando dificuldades a gente vê as pessoas tristes a gente vê as pessoas que estão ao nosso lado sofrendo porque ainda não conhecem a Jesus sofrendo porque ainda não conhecem a salvação e nós somos indiferentes nós passamos por elas e não fazemos nada nós precisamos sair da nossa zona de conforto nós precisamos sair do nosso conforto da nossa zona de conforto e ir para a nossa zona de confronto ali onde a gente é confrontado a todo dia não conseguir sair de casa e voltar para casa e pensar puxa eu não falei de Jesus para ninguém a ser confrontado a sair de casa e fazer um ato de amor para alguém demonstrar o amor de Deus para alguma pessoa nós precisamos ir para essa zona de confronto onde nós todos os dias somos confrontados a anunciar o evangelho de Jesus eu e a Patrícia como alguns sabem nós passamos dois anos lá no no seminário estudando e nós éramos confrontados todos os dias primeiro nós éramos confrontados com a palavra de Deus todo dia a gente ia acordar estudava ouvia a palavra de Deus estudava 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 mas os nossos maiores confrontos foi quando nós tínhamos quando a gente saía reunia um grupo e saía quando a gente ia fazer as chamadas práticas ministeriais quando a gente ia pregar numa igreja ou ia fazer evangelização onde eles simplesmente botavam quando a gente ia no no Jesus é mais eles colocavam um coletinho na gente vermelha e falavam assim agora vão e falem de Jesus e você olha assim você não conhece ninguém você não sabe de ninguém você chega lá e fala uma vez eu estava num um dos eventos que eles estavam fazendo eles fazem um evento num posto de gasolina na quarta-feira e eu fui confrontado eu sou curitibano nato aquele que gosta de falar com as pessoas aquele que que gosta de falar dentro do olho sabe aquele que vocês sabem né vocês são de Curitiba vocês sabem do que eu estou falando quem não é de Curitiba já vai descobrir aquele que ama ir falando no ônibus assim com as pessoas então eu estava com uma prancheta um coletinho vermelho olhava para um lado olhava para o outro aí estava estava sendo servido um churrasco dos caminhoneiros assim a gente estava num posto de gasolina onde tinha bastante caminhoneiros e os caras tomando cerveja lá e tal e eu fui confrontado por Deus assim me veio aquele sentimento você tem a salvação você tem a minha graça dentro de você e você vai ficar olhando essas pessoas se destruindo e saírem daqui sem receber a palavra sabendo que muitos daqueles eram caminhoneiros que iam pegar a estrada ainda naquela noite e Deus sabe se eles iam chegar no destino deles ou não e eu fui confrontado naquela noite e cheguei do lado de um lá aí bati no um dele falei tudo bem comecei a conversar e puxar assunto perguntar de onde ele era para onde ele estava indo naquela noite quatro ou cinco caminhoneiros aceitaram Jesus comigo ali fazendo oração muitos chorando muitos pedindo oração pela família muitos tristes porque estavam longe da família e eu pela graça de Deus eu pude compartilhar o evangelho pude levar um pouco de esperança para aquelas pessoas e é isso que nós precisamos ter no nosso coração esse confronto diário sabe esqueceu o confronto das trevas esqueceu os confrontos da vida esqueceu os confrontos da nossa alma mas receber esse confronto do Espírito Santo dizendo assim no nosso coração fale de alguém para Jesus fale de Jesus para alguém fale de Jesus para alguém sabe leve a paz que você tem dentro de você leve a paz que existe dentro de você para dentro de alguma pessoa lá no texto ainda ele diz persevere em fazer a vontade de Deus e perseverar em fazer a vontade de Deus é anunciar a salvação para as pessoas é anunciar o que Jesus fez por elas isso é perseverar no Evangelho é assim que nós vamos estar nos preparando para a volta de Cristo é assim que nós vamos estar nos preparando porque Jesus quando ele morreu e depois ele ressuscitou e quando ele foi assunto aos céus que ele deu a grande comissão que ele disse vamos por todo mundo e preguem o Evangelho anuncie o Evangelho Jesus ele não estava dando uma uma sugestão Jesus ele não chegou para os discípulos ah puxa ia ser legal né se vocês fossem por todo mundo e anunciassem o Evangelho ia ser interessante né eu acho que ia ser legal não Jesus disse vão id e pregue o Evangelho e com isso sabendo da fé que nós precisamos ter sabendo da perseverança que nós devemos ter sabendo que Jesus voltará e que nós precisamos estar preparados nós precisamos anunciar o mais ao maior número de pessoas possíveis essa volta de Jesus eu creio que Deus nessa noite está nos chamando para um tempo de um tempo de conserto em nossos corações sabe Deus está nos chamando para um tempo onde a gente possa talvez se arrepender talvez chorar diante dele por todas as vezes que nós não pudermos ou não tivemos a coragem de anunciar o Evangelho talvez essa noite Deus esteja talvez não esta noite Deus está nos chamando para esse tempo onde a gente onde a gente possa derramar o nosso coração e dizer Deus eu quero cumprir com a sua vontade essa noite essa noite Deus está chamando a gente para que a gente possa derramar o nosso coração diante dele dizer Deus eu quero cumprir a sua vontade eu quero cumprir com o teu propósito eu quero cumprir com o teu desejo que é de que a gente vai anunciar o Evangelho e hoje e hoje é um dia onde a gente pode nos comprometer com Cristo sabe eu não quero eu não quero fazer parte da estatística aumentar a estatística dos 40 milhões de desviados e eu creio que nenhum de vocês quer eu quero fazer parte da estatística daqueles que são firmes no Senhor Jesus não daqueles que se desviaram da sua fé que não conseguiram perseverar e que abandonaram a fé essa é uma noite de a gente derramar o nosso coração essa é uma noite onde Deus quer tocar o seu coração se talvez existia um desânimo na sua vida se talvez existia é uma tristeza no seu coração se você veio para esse retiro tentando achar algum motivo para você não desistir esse é o motivo Jesus voltará é a promessa dele se você talvez veio nesse retiro pensando puxa mais um o que eu vou fazer lá Jesus está dizendo para você filho eu te resgatei eu queria propor um tempo de oração entre nós um tempo onde a gente possa entregar o nosso coração um tempo onde a gente possa entregar esse nosso desejo de servir ao Senhor eu queria pedir se fosse possível que a gente ficasse de joelhos eu queria ter um tempo de oração onde a gente possa quem puder e quem não puder tiver alguma dificuldade fique à vontade mas quem puder se sentir livre a gente ficar de joelhos eu queria ter esse tempo de oração no sentido de a gente se arrepender o sentido da gente dizer Deus me perdoa mas eu quero cumprir a sua vontade e um segundo momento de oração depois depois eu quero pedir que os líderes venham aqui na frente nesse segundo momento de oração eu queria poder orar por vocês porque uma coisa eu aprendi nesse tempo todo de caminhada é que sozinho eu não faço nada eu não tenho forças eu não sei de nada eu não consigo nada eu preciso da graça do Senhor e a graça do Senhor muitas vezes é manifesta a capacitação da graça do Senhor é manifesta nas nossas vidas através do Espírito Santo e depois desse tempo de oração que a gente pode se arrepender eu quero orar por vocês para que a gente seja cheio do Espírito Santo porque não adianta de nada a gente se arrepender aqui e decidir e depois querer sair fazendo as nossas forças mas se a gente se arrepender aqui se a gente colocar realmente no nosso coração o desejo de fazer de cumprir a vontade de Deus e depois a gente ser cheio do Espírito Santo com certeza nós vamos marcar a nossa geração nós vamos fazer a diferença onde a gente está amém vamos lá se você puder se você se sentir à vontade se puder se puder se colocar de joelho e aí xe te querido Deus nós queremos colocar nosso coração diante do Senhor queremos colocar nossa vida diante do Senhor nós queremos cumprir a tua vontade e a tua vontade e o teu desejo é que todos sejam salvos e é por isso que nós nos colocamos diante do Senhor aqui, Pai ajoelhados, rendidos aos teus pés, Pai dizendo, Pai, nós queremos cumprir com a tua vontade Pai, livra-nos, Pai, de sermos negligentes com a tua palavra livra-nos, Pai, de sermos negligentes com aquilo que o Senhor deseja, Senhor Oh, Pai imprime em nosso coração o desejo, Pai, de fazer a tua vontade, Senhor porque todos aqui, Pai todos aqui, Pai, eu tenho certeza que quando chegarem no céu chegarem diante do Senhor, o Senhor vai dizer servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor e é isso que nós desejamos, Pai é isso que nós desejamos, Pai e não só nós entrarmos no gozo do nosso Senhor mas nós queremos levar o maior número possível de pessoas conosco, Pai Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Pai, nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós fomos negligentes negligentes, Pai o Espírito Santo de Deus eu declaro que este ano, Senhor é o ano de conserto do Senhor é o ano do conserto do Senhor onde nós vamos, Pai, como igreja, Senhor e nós vamos como rede jovem, Pai e nós vamos como filhos do Senhor, Pai alcançar vidas e mais vidas, Pai não simplesmente pelo número, Senhor mas porque esta é a tua vontade, Senhor de que todos sejam salvos, Pai Espírito Santo de Deus aqui está o nosso coração aqui está o nosso coração e Pai, nós precisamos da sua capacitação Espírito Santo de Deus precisamos da sua capacitação muito obrigado muito obrigado nós te louvamos e te agradecemos, Pai em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus